Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 23 a 30 de abril de 2023, orações de São Jorge para abrir caminhos, fechar o corpo, milagres e graças, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você. Intenções Oração por proteção, graças e prosperidade, cura e libertação, a todos que oram conosco, aos nossos inscritos, membros, equipes de orações, e todos os afetos e entes queridos, por saúde física, mental, espiritual, livramento dos perigos da terra, dos inimigos carnais e espirituais, dos maus caminhos e más companhias, por prosperidade, por harmonia nos lares, por sucesso nos empreendimentos, no trabalho e nos estudos, pelos nomes e pedidos em nossas mídias sociais e nos comentários, atuais e passados, que todos sejam atendidos, em nome da Santíssima Trindade, assim seja, amém. Oração Senhor Deus, toma conta, cuida de todos os participantes da família orações espiritualistas, que o Senhor na sua infinita bondade, derrame bênçãos sem medidas sobre todos que oram conosco, cada inscrito, cada membro, cada pedido de oração, e seus entes queridos. Deus, que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um, que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre cada vida, cada família, derrame sobre cada cabeça o óleo da alegria, cure, Senhor, as nossas enfermidades, dê a cada um o entendimento da Tua Palavra. Abençoe poderosamente todos os intercessores e anjos da guarda, cubra a cada um com o vosso sangue, revista a cada um com as armaduras espirituais, guarda a cada um como a menina dos vossos olhos, cuida dos seus lares e famílias em nome de Jesus, que neste momento cada irmã e irmão seja visitado pela vossa presença no nome do Senhor Jesus, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Oração a São Jorge Ó São Jorge, meu guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abra os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer algum mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, a Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel cavalo, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que tanto preciso. Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé, e auxiliai-me nas minhas necessidades. Com o poder de Deus, de Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo. Amém. Oração de proteção de São Jorge Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus, fostes constituído, em protetor de todos que a ti, recorrem, necessitando de vossa proteção, vinde em meu auxílio e levai à presença de Deus o apelo que agora vos faço, que atendei a graça que tanto necessito. São Jorge, ofereço esta vela e vos peço, protegei-me, guardai-me, e guiai-me por todos os meus caminhos, com felicidade, paz e salvamento, para que eu consiga rapidamente, através de vossa proteção, a graça que estou suplicando e vos serei fiel e eternamente reconhecida e grata. Amém. Invocamos para nós a proteção, durante a semana que se inicia, São Miguel Arcanjo e sua poderosa falange, Nossa Senhora Aparecida e seu manto protetor, e São Jorge Guerreiro e sua falange protetora. Estamos sob a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo. Tenhamos uma semana protegida, amparada e fortalecida, em nome de Deus. Sintam-se bem, sintam-se, perfeitamente bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome da Santíssima Trindade. Ore conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem. Amém. Permaneça conosco em Moração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo, obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, Amém.